A campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente do Idoso tem ajudado muitas entidades a darem continuidade a projetos importantes tirando muitas vezes essas pessoas de situação de risco e vulnerabilidade e para você que ainda não entregou a declaração do imposto de renda ainda dá tempo de participar A campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente e Leão Amigo do Idoso é uma destinação de parte do imposto de renda devido ao governo para projetos de entidades assistenciais que trabalham com esse público Em Votuporanga, ela é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente e do Idoso com apoio da Associação dos Contabilistas, Receita Federal e Conselho Regional dos Contabilistas 14 entidades de Votuporanga que trabalham com crianças, adolescentes e idosos são beneficiados com a campanha No ano passado, foram destinados R$ 308 mil sendo R$ 228 mil para crianças e adolescentes e R$ 80 mil para idosos Um dos projetos desenvolvidos com recursos da campanha é o Salva Vidas coordenado pela comunidade Nova Vida, que atende cerca de 60 crianças O objetivo é trabalhar a prevenção do uso de drogas Esse projeto é importante para trabalhar a prevenção do uso de drogas com crianças e adolescentes Ele acontece em parceria com a Prefeitura, que o Dinheiro é Verba do Leão Amigo e essa parceria é muito importante para que esse projeto tenha continuidade todos os anos E por falar em prevenção, a garotada aprendeu direitinho a lição sobre os perigos das drogas Eu acho legal porque nós aprendemos sobre a droga e as pessoas oferecem para nós e nós ajudamos elas a parar com as drogas Aprendi que não se deve usar drogas, as drogas ilícitas, ilícitas Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente A campanha é fundamental para dar continuidade a projetos como esse As ações que é pertinente a esses projetos que são apresentados no Conselho É essencial porque é um custo caro para dar esse tipo de assistência a esse público vulnerável Então é essencial, sem ele não tem como tornar viável essas ações Para quem for fazer a destinação na hora de declarar o imposto de renda desse ano É bom correr, o prazo termina amanhã e é bem simples de fazer Nessa segunda fase da destinação do imposto de renda Se a pessoa estiver apresentando a declaração no formulário completo A hora que ela estiver fechando a declaração dela Ela poderá destinar até 3% do imposto devido O próprio sistema da Receita Federal Na hora que você estiver fazendo o fechamento dela Ela vai dar esses números até que valor você pode destinar O cálculo é automático Basta a pessoa entrar lá dentro da opção e fazer a destinação Tchau E aí E aí Então,